No final de junho, a Petrobras anunciou aumento no valor da gasolina nas refinarias, o que resultou em alta no valor do combustível nos postos. Um absurdo. Dois dias atrás nós estávamos com combustível a 4,18, a gasolina, hoje já está a 4,57. O que está justificando esse aumento? Em muitos postos já está a 4,99 e aquele centésimo ao 9, 5 reais, e o brasileiro não está fazendo mobilização. Foi uma mobilização espetacular dos caminhoneiros, mas ela era focada no diesel e nós temos aí a questão do combustível, que é uma das matrizes energéticas que nós temos no nosso país e o brasileiro está aceitando uma boa. Quer dizer, quando você tem uma redução lá na refinaria, você não sente aqui nas bombas. Agora, quando você tem um aumento lá na refinaria, antes mesmo dos postos comprarem uma nova remessa, já sente aqui o aumento, eles já aumentam. Para o nosso bolso, quando diminui, a gente não sente e quando aumenta é bastante significativo. O fato é que quando o valor da gasolina é reduzido nas refinarias, o consumidor não sente essa redução. Mas quando se trata de aumento, o valor é ajustado imediatamente.